Antes era só um curso de hipnose clínica e hoje é um método que revoluciona, que transforma a vida das pessoas. Como é que eu, através de três ações, consegui isso? Vamos direto ao ponto. A primeira atitude que eu tenho, que me ajuda muito a transformar a vida das pessoas, é espiritualizar o meu trabalho. Deixa eu explicar isso pra vocês. Espiritualizar, eu entendo como todo este trabalho que é realizado em relação àquilo que não é concreto. Emoções, sentimentos, memórias, crenças, valores. Eu gosto muito de ajudar a pessoa a mexer nesta essência, nesta parte fundamental do ser. Eu acredito que quando a gente consegue mudar esta parte essencial, a parte comportamental, material, ela também muda como consequência. Então, eu espiritualizo todo o meu trabalho. Por isso, eu gosto muito de aplicar conteúdos filosóficos, por exemplo, que trazem reflexões, que contribuem para a mudança da perspectiva e da própria vida. Segunda atitude que eu tenho, que me ajuda muito a mudar a vida de alguém, e que é uma coisa, claro, que eu procuro trabalhar muito pra mim, é o trabalho na autoestima. Aliás, é uma das coisas mais importantes quando nós estamos ajudando alguém. Fortaleça a autoestima de alguém. E aí você vai ver essa pessoa voltar a brilhar. Todos os meus trabalhos, eu sempre me dedico a fortalecer este ponto, elevar a autoestima. Você é forte, você consegue. Quantas coisas você já superou, nada te impede de superar isso também. São falas como estas e outras tantas que nós sempre procuramos aplicar para fazer a pessoa lembrar dos potenciais e dos valores que ela tem como ser humano. E aí a gente consegue ver a pessoa que estava às vezes apagadinha, um tanto pra baixo, ela vai se fortalecendo, ela vai acendendo de novo, e aí ela tem a chama para poder prosseguir. O terceiro ponto não é exatamente uma ação, uma atitude em si, mas é uma ideia genial, que é a ideia do estágio. O estágio é a oportunidade que você precisa para abrilhantar a sua carreira. E nós colocamos ao seu dispor um estágio de seis meses para que você possa treinar, aprender e desenvolver competências. Lembrando que é um estágio onde você tem supervisão, você tem mentoria e todo o acompanhamento que você merece e precisa para se desenvolver e crescer como terapeuta. Então quando a gente inseriu o estágio em nosso trabalho, ele revolucionou o modo como a pessoa pensa sobre terapia, atua como terapeuta e também criou uma grande revolução na vida pessoal desta pessoa. Estas três coisas, duas atitudes e uma ideia brilhante revolucionaram um curso de hipnose e se transformou em um método de evolução na vida dos terapeutas que passam por nós. Por isso eu chamo isso de os três Es, espiritualizar, elevar e estagiar. Não tem como uma pessoa, uma vez que se espiritualiza, se eleva e passa pelo estágio, não ter uma transformação significativa em torno da sua vida. Se você quer fazer esse processo, quer passar pelos três Es, quer evoluir, quer viver esta experiência, na descrição você tem links para as informações das nossas formações. Não apenas uma formação de hipnose clínica, mas uma transformação para a sua vida. Muito mais do que ajudar a vida das pessoas, é também você poder ajudar a sua própria, porque ninguém dá o que não tem. E se você curtiu o conteúdo deste vídeo, deixe um like, dedinho para cima, porque assim você ajuda no crescimento do canal e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas também. Ainda não se inscreveu? Se inscreva e deixe comentários para que a gente possa saber como que esse material está chegando até você. Da minha parte, muito obrigado, sucesso, luz e paz. Valeu!